Quer dizer que... Quer dizer que o Oswaldo tava roubando a própria filha? Ele era dono da mansão esse tempo todo, é isso, Caio? É, mas ele não sabia, né? Até bom, porque senão, do jeito que ele era, ele ia usar da paternidade pra aprontar. Ah, e hoje não? Mudado. Parece, Caio. Olha só! E aquela chata da mãe da Marina se fazendo de santinho o tempo todo. Teve filho com o irmão, fez o outro assumir. Por que você tá falando assim? Mãe, olha pra mim, olha pra mim. Você não pode contar pra ninguém e muito menos se meter nessa história. Promete pra mim. Promete pra mim, tô falando sério. A Marina não sabe, não pode saber. O Oswaldo tá na cadeia, pelo menos enquanto ele estiver lá, ela não pode saber. Fica tranquilo. Ô, moleque, que bom que eu te achei, cara. Que bom que eu te achei. Tudo bem, meu senhor? Como que tá? Satisfação. Deixa eu te falar, a gente vai ter aquela conversinha com o Alex, pra aproveitar que ele tá na academia. Vamos? Vamos. Não, não vacila comigo de nada. Adorei esse bugumil, minha filha. Quero que se case logo com esse gajo, porque pra ti, assim, está difícil. Ô, mãe, peraí, peraí, para tudo, mamãe queridinha. Agora você surtou, mãe. Que casar? Eu sou muito nova pra casar, mãe. Qual o problema? Quando desposei, seu pai tinha sua idade. Bom, isso aí, mãe. Eu tô pensando seriamente em me casar com o Marcelo. Aquele lá? Não presta, minha filha. Separa logo quanto é tempo. Mas, mãe, separar, a gente mal começou a namorar. Separa logo, minha filha, é mais negócio. Eu demorei 20 anos pra conhecer a boa bisca que era seu pai. Quanto tempo perdido. Ô, mãe, olha só. Desculpa, mas é que você tá deixando a gente meio confuso, entendeu? Uma você fala que é pra separar, a outra você fala pra casar. Vamos fazer o seguinte. Cada uma resolve a sua vida e você não se mete, ok? Domingos, minha pérola. Quero conhecer logo a família do seu noivo. Quero não, exijo. E aí, Alex, beleza? Então saiu na revista, tá certo. Você é o astro da quadribanda e a gente com inveja do teu sucesso. É isso? Ué, não é isso que tá acontecendo? Peraí, Alex, então você acha maneiro vender a ideia de que a gente se odeia isso? Quantas bandas fazem sucesso em que os caras se odeiam? Galera, vocês tão viajando, não importa o que é a notícia não. O que importa é que é quadribando. Ah, entendi. Então quer dizer que agora você também manja de marketing, é isso? Tô aprendendo com a nossa nova empresária. Tem alguém aqui que não faz nada? Entendi. Alex, deixa eu te falar uma parada, olha só. Eu não sou moleque, eu não vou aceitar a provocação. Tá ouvindo? Eu não engoli essa história de você tentar me passar a pé. Era outra coisa que a gente queria falar também. O Peralta fica. Tá bom, eu só vou falar isso só mais uma vez. Tá na hora de vocês caírem na real. Eu não sei o que eu tô dizendo, não. A matéria tá aqui, ó. O sucesso da quadribanda tem nome. Alex Bacelar. Tão ouvindo? Alex Bacelar. Licença. Licença. Olha só, você percebeu que eu tava na minha? Tava tranquilo? Você tá extrapolando, cara. Você precisa ouvir umas paradas. Caio, calma, não adianta. Não, não, não. Digito, digito. Deixa eu falar. Qual é o papo, irmão? Qual é o papo? Irmão, que irmão, que irmão, que irmão? Você é teu irmão? Quem você tá pensando em você? Quem você tá pensando em você? Quem você tá pensando em você? Ah, não, não, não. Tudo menos isso. A hora que sua mãe conhecer meu pai, ela vai proibir o namoro. Aliás, ela nem vai deixar eu tocar na sua sombra. Eu sei, Buguinho, mas você entende que assim, eu não tive como escapar? Ai, aquela portuguesa etinhosa que você não acredita. E meu pai, ele é queima filme que você nem acredita. Eu sei. Eu conheci o seu pai, né? Bom, eu conheço bem a minha mãe, já conheci o seu pai. Eu não quero nem ver o que vai sair desse encontro. Ah, então sorte está lançada. Eu vou falar com meu pai. Mas prepare-se, Domingas, pra fortes emoções. Fortes. Para, para! Não dá pra brigar não, para! Para! Segura aí, Domingos, senão ele vai fugir. Solta, solta! Irmão, você vai apanhar, brother! Você vai apanhar! Para! Para! Não adianta nada brigar, cara! Que maluco desse cara? Não é de surra, brother! Você nunca foi com a minha cara, né? Porque você é um idiota! Você é um idiota! Vamos parar com essa confusão! Senão eu vou chamar a polícia, hein? Ai, meu Deus! Agora sujou de mim!